Hoje estou falando diretamente aqui do sul do país, nessas montanhas lindas aqui com uma energia animal e resolvi fazer esse vídeo para te mostrar porque você deve levar a vida de maneira mais leve, como se fosse uma verdadeira brincadeira. Isso aí vai te trazer muitos benefícios para desenhar um estilo de vida pés descassos. Bom, vindo para o tema, muita gente leva a vida como se fosse um jogo, uma eterna competição. Está sempre correndo para ser o primeiro, para se destacar, para receber elogios, para ser reconhecido, para ganhar. E quando você leva a vida em uma competição, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com amizades, seja em qualquer situação onde você precisa vencer o outro para conquistar o que você deseja, a sua felicidade, isso acaba criando uma pressão muito dura em relação a você. Você se cobra muito, o caminho não é tão prazeroso e muitas vezes quando você alcança o primeiro lugar ou você vence, você conquista o seu objetivo, rapidamente você volta a ficar infeliz com o sentimento de escassez buscando a próxima conquista, a próxima etapa, a próxima fase. E o meu convite para você aqui é parar de levar a vida como um jogo e começar a levar a vida como uma brincadeira. E a brincadeira, ela traz muito mais prazer, satisfação, tranquilidade, alegria. E você passa a apreciar o caminho, você passa a apreciar o durante e não apenas o final. E isso faz total diferença. Porque a analogia, trocando ideia com a galera, nesses dias lá em Flowripa, foi entre o ping pong e o frescobol. Foi daí que surgiu até a brincadeira do Pés Descalços, Pés Descalços e Frescobol Club. Porque o ping pong é uma competição, é um jogo. É onde você, tô conhecendo aqui também, por isso eu vou me embranhar nos matos aqui, mas vai dar tudo certo. No ping pong você tá sempre buscando vencer o adversário, marcar o ponto, finalizar uma jogada, você sair na frente. Mas você vence o outro ou perde. Já no frescobol, é uma colaboração, uma cocriação contínua, onde o prazer e o objetivo do jogo não é um vencer o outro, mas sim é manter o máximo de tempo possível a brincadeira rolando, a bola no ar. E quando você assume uma atitude frescobol pra vida, pra levar as coisas de forma mais na brincadeira do que no jogo, você passa até a jogar, mas você começa a jogar com você mesmo, no sentido de buscar a sua melhor versão, pra que você consiga manter a brincadeira por mais tempo no ar, sendo o seu melhor e superando as suas versões, pra que você colabore e ajude o seu parceiro, salve bolas mais difíceis e brinque de uma maneira onde você nem sente o tempo passar, onde o caminho tá tão gostoso, onde cada etapa tá fazendo tanto sentido, que quando você menos percebe, a brincadeira se tornou algo presente em todas as pequenas etapas da sua vida. E essa mentalidade do frescobol você pode aplicar em todas as áreas, você pode aplicar no seu trabalho, você pode aplicar nos seus relacionamentos, você pode aplicar na forma como você enfrenta os problemas que se apresentam pra você, você pode gamificar a sua vida, tem até um vídeo que eu falo aqui sobre gamificação, em relação a vários aspectos também do seu dia, e aí a vida vira uma brincadeira. E se você analisa grandes filosofias, religiões, doutrinas, você vai perceber, principalmente no Zen e no Oriente, que o humor é algo muito presente, é muito importante. Então o humor, a leveza, o levar as coisas de maneira menos séria, isso daí te traz uma sabedoria incrível, que às vezes a gente negligencia, e se a gente para pra pensar é como as crianças, que são os seres mais puros e sem camadas de crenças, ou camadas limitantes, ou vícios, ou traumas, elas agem, né, de maneira transparente, de maneira divertida, de maneira sincera, de maneira brincalhona. Então galera, aqui foi só um convite pra ver se você tá levando a vida de uma maneira muito na jogatina, na competição, né, você contra o mundo e você precisa ser o primeiro e foda-se o resto, ou se você tá numa pegada mais frescobol, numa pegada mais livre, leve e solto, uma pegada mais pés descalços, onde você tá botando pra fora aí, voltando com a sua criança interior, que talvez estivesse apagada, que estivesse, né, adormecida aí, tá na hora de voltar a ser criança com responsabilidade, mas se acontecer algum problema, siga em frente. A vida é linda, a vida é longa, a vida é leve, LLL, muito bom. Então é isso galera, espero que tenha feito sentido pra você, se curtiu, dá o seu like aí, bota a sua dúvida, opa, seu comentário, mas acima de tudo, manda esse vídeo aí pra uma galera que você admira, uma galera que você queira o bem, uma galera que você ame, porque sem dúvida essa mensagem pode gerar um valor legal aí na vida de cada um. Beleza? Seguimos, vou entrar aqui no mato, vou embrenhar, me perder um pouquinho, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho